Pudim de ricota low carb cetogênico com calda de uva é a receita que você aprendeu no vídeo que você está vendo agora. Meu nome é Rony, um dos fundadores aqui do site do Sr. Tanquinho e do canal do Sr. Tanquinho. E hoje eu quero te ensinar a fazer essa receita que fica super bonita, é super fácil de fazer e é super gostosa também, que é o mais importante, né? Se você tem interesse em dieta low carb cetogênica, em jejum, ou mesmo em receitas fáceis, práticas e gostosas, então eu recomendo que você se inscreva no nosso canal no botão vermelho que está ali embaixo, para não perder nenhum dos nossos vídeos, a gente solta vídeos novos todas as semanas. Também peço para ficar comigo no vídeo até o final, porque eu vou passando dicas adicionais sobre o preparo dessa receita, mas você vai ver que ela é bem simples, eu só vou te explicar no final como que faz essa parte aqui da gelatina, né? Eu chamei de calda, não é bem uma calda porque fica um pouco mais durinho que uma calda, mas complementa deliciosamente bem essa receita. Então se prepare e vamos aprender a receita agora. Então fazer o nosso pudim de ricota low carb cetogênico é muito fácil. A gente vai precisar aqui de 100 gramas, cerca de meia xícara de requeijão, ou mesmo iogurte, se você quiser um sabor um pouquinho mais azedinho, aquele iogurte 2 ingredientes integral. E também vamos precisar de 3 ovos, vamos precisar de 1 xícara, 200 gramas de creme de leite. Se você quer saber como escolher creme de leite, vou deixar o link na descrição de um vídeo que o Gui gravou. Mas via de regra, você não precisa se preocupar muito se o seu consumo de creme de leite não for muito elevado. Para consumir esporadicamente não faz tanta diferença assim qual você escolhe. Vamos precisar de 100 gramas de eritritol ou 70 gramas de xilitol. Vamos precisar de 250 gramas de ricota. É melhor se você desmanchar ela um pouquinho previamente, para ajudar na hora de misturar. E basicamente a gente vai misturar tudo com o auxílio de um mixer. Você também opcionalmente pode colocar algumas gotinhas de essência de baunilha, tá bom? E aí a gente vai misturar tudo. Já volto para mostrar como ficou. Estando a mistura homogênea, a gente vai colocar numa forma. Pode ser uma forma de pudim, como essa, com um furinho no meio. Pode ser outra que você tiver à disposição. De preferência a forma estando untada, tá? Eu untei com óleo de coco. E aí a gente vai levar ao forno pré-aquecido, em temperatura média, cerca de 230 graus Celsius. Em banho-maria, ok? Por cerca de 40 minutinhos. A gente vai olhando. Quando começar a dourar em cima, é que está na hora de tirar. Você não sabe o que é banho-maria. Simplesmente eu peguei uma forma maior, enchi ela de água até a metade. E agora eu vou colocar essa daqui dentro dessa forma que já está no forno. E eu volto com o resultado final. Então, como você viu, fazer o pudim é super fácil. Ele ficou cerca de uma hora no meu forno, tá? É claro que isso varia de forno para forno. O meu a 230 graus Celsius, em banho-maria, levou cerca de uma hora para ficar no ponto ideal. Poderia ter ficado um pouquinho menos, é verdade. Mas no máximo uma hora. Dependendo do seu forno, pode ser mais ou menos. E aí, como que eu fiz para fazer essa parte da gelatina, que deixa ele super bonito e também dá muito sabor? Poderia ser gelatina de morango, poderia ser gelatina de outro sabor que você preferisse. Então vamos lá. Tem dois pontos importantes para abordar aqui. Em primeiro lugar, é bom você escolher uma gelatina que não leve um monte de açúcar. Essa daqui, por exemplo, leva como adoçante ciclamato de sódio e sacarina sódica. São os adoçantes ideais, os melhores do mundo? Não, não são. A gente tem um vídeo no qual a gente fala sobre adoçantes, ele vai estar aqui na descrição desse aqui. A gente prefere o xilitol, por exemplo, ou o stevia, que são considerados adoçantes naturais. Porém, no caso dessa receita, você vai usar uma embalagem de gelatina de 10 gramas, que contém bem pouco adoçante aqui dentro, para fazer esse pudim que rende aqui umas 20 porções. Então você vai estar dividindo bastante esse adoçante em várias porções. E ainda, o adoçante, a ideia é que você consuma tão pouco dele no seu dia a dia, que não vai fazer muita diferença qual adoçante você está usando nessa receita. Você vai estar consumindo pouco. Então lembre-se disso, na hora de escolher a sua gelatina, escolha aquela que não leva açúcar. E pode ser outro sabor, se você preferir. Eu escolhi uva, mas iria muito bem também com cereja, com morango, enfim, qualquer outro que você preferir. Procure a gelatina que não leva açúcar. E qual que é o segredo para fazer essa capa, esse revestimento de gelatina que deixa ele bonito e gostoso? Bom, o que eu fiz foi virar a forma do pudim dentro dessa panela, que é praticamente do tamanho da forma de pudim. Virei o pudim aqui dentro, preenchi com a gelatina e deixei na geladeira de um dia para o outro. Eu adicionei um pouquinho de gelatina incolor para ajudar a deixar mais consistente ainda e garantir que não ia desmanchar tudo na hora de tirar da forma ou panela. Então essas são as duas dicas principais dessa receita. Eu já vou experimentar ela. Antes eu queria lembrar que aqui na descrição vai ter a quantidade de carboidratos dessa receita aqui. E também na descrição vão ter links úteis, como o link do nosso livro 150 Receitas Low Carb e Cetogênicas de Sucesso, que está com frete grátis no link da descrição. Todas as receitas aqui apresentam foto, modo de preparo, quantidade de carboidratos. E ainda o livro conta com uma sessão sobre adoçantes, sobre complementos e substituições na receita. Está um livro super completo, você ganha diversos bônus digitais quando compra esse livro físico, que está com frete grátis no link da descrição. Bom, então lembrando que na descrição vão ter links úteis, quantidade de carboidratos, link para o livro. E agora é hora de provar essa delícia. Fica muito, muito bom. A receita fica leve. A gelatina dá um frescor muito gostoso para essa receita. E ela fica muito fácil de você comer. Tem que tomar cuidado para você não abusar. A quantidade de adoçantes que eu coloquei ficou ótima para mim, que não ficou extremamente doce, que eu não gosto. Não dá para perceber nenhum tipo de sabor residual do eritritol ou do xilitol. Então recomendo que você use essa quantidade que eu coloquei no vídeo. Se você gosta de receitas mais doces, coloca um pouquinho mais. Coloque cerca de 20% a mais. Vai ficar mais docinha. Talvez fique mais do seu paladar, especialmente se você ainda não acostumou seu paladar a esses sabores da low carb e cetogênica. Falando nisso, aqui do lado vou deixar um vídeo que você vai gostar muito de assistir. E ali no canto da tela tem a foto minha e do Gui para você se inscrever no nosso canal. Se ainda não fez isso, a gente solta vídeos novos todas as semanas e a gente se fala no próximo deles. Um forte abraço!